Quem está informando com qualidade, os internautas, é a TV Estumano! Vem pra cá receber o seu... Pega aqui meu brother. Vai, vai, vai. Filma, o Lucas vai filmar. Pode subir lá dentro. Fazendo a cobertura do evento, registrando tudo. Quem está o seu certificado? Sem medo. É, no meio, pode ir na fé que vá. Seu troféu, vamos fazer aqui o registro. Vai fazer uns dar a palavra um pouco aqui? A TV Estumano é uma... É um portal de notícia, na verdade, nós estamos no YouTube, né? Estamos no TikTok, no Instagram e você pode ir lá seguir também. Estamos começando ainda nesse ramo... Já estava muito tempo trabalhando pelas home office, né? Mas agora estamos nas plataformas também. E a gente transmite aí as informações, né? A gente tem aprendido aí também algumas coisas, vai estudando cada vez mais. E você pode ir lá também, curtir, compartilhar, se inscrever, seguir a gente nas redes sociais. E nós vamos estar transmitindo todo lá também os eventos, principalmente no YouTube e também... A TV Estumano está lá no YouTube, tá? Obrigado. Parabéns pelo trabalho que é feito aqui pela prestação de serviço a Cametá. Vou te falar, viu? Presentes que deixaram pra nós aqui. Na categoria Jornalista e Apresentador Quem tem referência aqui na cidade de Cametá é Kelvis Ranieri Kelvis Ranieri da Capital pra Cametá. Parabéns, irmão. Aqui está. Conheço bem a vida de quem trabalha com comunicação. Assim como eu falei ainda agora do rádio, também... Meu último trabalho foi com televisão e comunicação. Lá em Marabá. Não faz muito tempo, não. A gente sabe da luta diária. Da tarefa árdua que é você estar ali à frente do veículo de comunicação. Ainda mais quando você é âncora, você é apresentador. Porque você passa a dar rosto e nome àquele programa, àquela emissora. E catalisar toda aquela informação que, na grande maioria das vezes, quando se trata da capital, não são notícias muito boas. É algo completamente complicado pra você poder estar ali de maneira efetiva. Não é isso, Ranieri? Fala pra gente um pouco aí. Tenho vergonha de falar em microfone e câmera também. Gente, boa noite! Boa noite! Prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelas palavras. A gente acompanhando aqui, desde o início do evento, um evento maravilhoso, a gente ouvindo esses depoimentos, isso remete a gente a muitas coisas. Todo dia nós estamos aprendendo. Eu falo isso porque saí daqui, pra quem acompanha o trabalho da gente, foi aqui que nós começamos. Uma TV pequena, onde ninguém acreditava. Uma rádio comunitária. E a gente fazia um trabalho com muito esforço. Eu devia até testemunha aqui. A gente colocava uma lâmpada dentro de uma lata de tinta, uma câmera de circuito de TV, pra fazer um programa, um dia de sábado, de três horas. Mas a gente fazia com tanta alegria, como se a gente estivesse fazendo pro mundo todo. Eu falava, vocês que estão acompanhando isso aqui, isso aqui é pequeno, vai ter coisas maiores por vir. E quando a gente decidiu sair de Cametá pra estudar, fazer uma faculdade de jornalismo e, enfim, buscar outros caminhos mais seguindo a comunicação, quantas pessoas falaram, Kelvin, deixa disso, isso não é pra ti, isso não vai dar certo, procura fazer outra coisa. Mas isso serviu de motivação. E já se vão quase 20 anos que a gente tá nessa lida, hoje à frente de um programa, de uma emissora grande na capital, fazendo um programa pra todo o estado. Isso não deixa a gente melhor do que ninguém. Porque ninguém é melhor do que ninguém, gente. Você faz o seu melhor. E tem uma frase que um avô meu falava quando era criança, lá no interior, onde eu nasci, onde a Vivi estava hoje, fazendo um show também. Estaria a Vivi, estava lá. Ele diz o seguinte, Mutoacar de Baixo. Onde nasceu, do Romualdo de Seixas, do Romualdo Coelho, grandes ícones religiosos, que foram pessoas que, na época do Império, por exemplo, do Romualdo de Seixas, fica em coroa do Pedro. Império, então. Oriundo do interior aqui de Cametá. Cametá é conhecida, pra você que tá chegando aqui na nossa cidade, como uma terra dos notáveis. E todos nós temos esse DNA de pessoas que lutam no dia a dia, e que se destacam. Então, o meu avô dizia nessa frase, que serve até como a empresa que tá fazendo esse evento hoje, que é o líder. Ele diz o seguinte, que o grande líder é aquele que tira um pedaço de si, um pedaço de você em função dos outros. e o que vocês estão fazendo aqui hoje é grandioso. Pra quem entende, de fato, a importância de ter um reconhecimento, porque o reconhecimento é que não é só de vocês para com nós, mas é para com a cidade. Nossa cidade, pra quem não sabe, tem gente que não faz conta, está completando, completou, na verdade, vai completar esse ano 389 anos, se eu não tô enganado. 388 nós temos já, completos. É uma cidade histórica e que merece todo o respeito, todo o carinho. E o que a gente faz no nosso dia-a-dia, estando na capital hoje, e eu me sinto muito honrado, agora há pouco fiquei feliz de ver o amigo Vicente recebendo o prêmio com o melhor radialista aqui. Isso representa muito a todos que não receberam o prêmio hoje aqui, mas que lutam no dia-a-dia, como eu lutei lá no passado, e continuam lutando. Mas que a gente, aonde está, a gente eleva e leva o nome da nossa cidade, da nossa região. Hoje em dia não é só o Kelvin Janieri, que tá hoje numa emissora grande, mas é o Kelvin Janieri de Cametá. Isso, pra mim, me enche de orgulho. Mas é um orgulho daqueles que, a gente no nosso dia-a-dia, quando você chega em casa, depois de horas e horas e horas de luta, de trabalho, fala assim, valeu a pena mais um dia, e valeu a pena, não só a gente ter saído da nossa cidade em busca de realizar, um sonho que não é só nosso, é de muitas pessoas que abraçaram isso, mas, acima de tudo, é um dever cumprido de falar, eu estou aqui por uma causa, e eu falo pra todo mundo, eu tenho hoje a alegria e a honra de fazer o que eu gosto, ganho muito bem pra isso, e ainda me divirto, porque não é só trabalhar, é amar o que você faz. Então, pra todos que estão aqui nesse momento, a mensagem que eu deixo, ame o que você faz, trate bem os seus clientes, as pessoas que são parceiras de vocês, que tiram o seu tempo ali, e que tem várias opções, mas que vão ali na loja de vocês, isso porque vocês são especiais, se sintam todos os dias mulheres, se sintam, esse momento especial, para a família de vocês, para com os clientes de vocês, homens, se cuidem, e também se sintam especial, e se sintam ainda mais, por serem cametaenses, como eu me sinto orgulhoso também. Obrigado pelo prêmio, e divido com todos vocês a minha alegria de estar aqui. Eu estou aqui como convidado, por esse prêmio, e me sinto muito honrado. Obrigado. Olha, o que o Carlos falou aqui, é uma coisa fundamental. Ele falou que Cametá está aqui nos notáveis, e como eu falei que eu sou de Belém, tem algumas cidades aqui nessa região, que a gente leva como referência, Bragança, Vigia, Cametá, essas cidades que têm uma riqueza cultural e histórica muito grande. E a gente carrega isso. Vocês são portadores de uma riqueza cultural que é relevante, não somente no cenário estadual, mas no país como um todo. Porque é muito importante essa riqueza cultural que se tem aqui. No começo, quando eu cheguei aqui, que eu tentei fazer um desabafo em relação à maneira com que algumas pessoas trataram o Prêmio Líder na rede social, eu falei da importância que Cametá tinha, e a maneira com que nós queríamos colocar essa cidade na nossa agenda. Pelo fato dessa relevância que tem. Eu quero chegar lá fora e dizer, não, no estado do Pará, a gente tem Prêmio Líder em Cametá. Porque é uma cidade que lá fora tem um nome muito forte. E fazer valer esse nome é responsabilidade também nossa do Prêmio Líder. Tá bom? Mande um abraço aos meus contemporâneos lá da RBA. Infelizmente, o meu amigo que me deu a minha habilitação, porque ele pagou pra mim. O Anais, ele se foi recentemente. Mas conheço todo mundo ali dentro, principalmente do rádio, desde o Cobara, passando pelo Alder, aquela galera ali. São contemporâneos da minha época. Até o seu Camilo. Então, mande um abraço pra todo mundo lá. Muito obrigado. Tá bom? Bom demais ter você aqui com a gente. Deixa a gente falar aqui e a gente vai embora. Na categoria Som e Equipamentos Automotivos, quem tem a preferência aqui em Cametá é Dori Som. Som e Equipamentos Automotivos. Podemos meter um pouquinho o BG mais, pra criar uma expectativa maior? Isso. Tem velho aqui. 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 mas a gente fica com uma desconfiança com o pé atrás e foi quando eu procurei a nossa contadora de referência e ela disse não, vão lá, isso vai ser bom para a empresa de vocês e isso aqui é para nossos clientes que confiam no nosso trabalho nós temos uma loja de som aqui em Camentar loja Dorison, muitos conhecem somos referências para a honra e glória do nosso Deus então isso aqui são de vocês aos nossos clientes que têm nos dado a oportunidade de mostrarmos nosso serviço e mostrarmos que somos capazes de fazer o melhor por cada um que nos procura e eu já fui já no último minuto do segundo tempo que eu encurrei a presença mas a gente tem que aproveitar a oportunidade e essa é a oportunidade de nós estar mostrando mais o nosso trabalho e eu vou ser bem sincera, eu nem sabia que a loja de Instagram eu votei, votei em várias pessoas torcendo os DJs contabilidade e etc todo mundo que é no meu PV vai lá e vote eu já ia encaminhando e mal sabia que Deus estava proporcionando isso para a gente e eu ali torcendo pelas pessoas quando a minha filha falou mãe, vocês ganharam eu falei o quê? não eu não sei porque ela que criou a nossa filha que criou e é até engraçado isso eu falei o quê? a gente ganhou aí quando eu vi no meu PV o nosso o nosso amigo que trabalha também na faixa de de sistema ele falou é parabéns aí mandou a foto no meu PV eu falei obrigada então a gente fica muito feliz a cada um que votou e tem se mostrado é satisfeito né e parabéns o senhor plantou uma semente em Cametá o senhor plantou uma semente você vai estar e hoje em dia você vai estar a confiança desse povo que está aqui outro ano com certeza muito mais vai ser muito maior você está aqui parabéns você tem toda a confiança para todos nós que você vai encaminhar ano que vem eu vou chegar aqui cinco dias antes que eu quero aproveitar um pouco da cidade quero ir na praia quero poder visitar as pessoas porque é conselheira tutelar quem tem a preferência em Cametá é a Cleonice Neves a Cleonice não veio? na categoria melhor pilates pilates a preferência é da Carolina Rosa vou falar para vocês minha gente quem não conhece ainda o pilates quem puder conhecer fazer uma aula experimental para ter certeza que você não vai se arrepender Cláudia por favor ajuda a Carolina para nós pronto pegar uma o seu certificado seu troféu vamos fazer a foto eu quero agradecer eu quero agradecer a todos que contribuíram para eu estar presente hoje aqui aos meus pais pelo ensinamento pelos valores pelos princípios a minha amiga e chefe Luciana Ribeira proprietária da Lufitnes Academia que foi ela que abriu as portas para que eu mostrasse o meu trabalho que é algo que eu amo de paixão que é o pilates onde eu consigo aplicar o método que eu consigo entregar resultado saúde e bem-estar para as pessoas agradecer também a minha parceira de vida Jamili Sant por todo apoio por todo incentivo e a equipe toda do Prêmio Líder por esse evento maravilhoso muito obrigada parabéns viu muito obrigado bem-vinda ao Prêmio Líder vamos dar uma sequência então aqui chamar mais uma profissional dessa vez a melhor design de sobrancelhas aqui em Cametá é a Marciane Viana e é pra cá a Marciane recebeu o seu certificado e o seu troféu do Prêmio Líder 2023 vão se ver aí Cláudia Marciane por favor seu troféu parabéns quer falar alguma coisa manda um recado pra alguém não só fazer o registro Lucas Lucas um recado o recado mais uma profissional desta vez na categoria administradora a melhor hoje eu já estou administradora? sério? é bem veterinário coincidência vem pra cá Renata Aquino a melhor administradora de Canada a melhor Apenas boa noite primeiramente apenas parabenizar cada profissional que aqui se encontra parabenizar também a credibilidade do evento e eu gostaria apenas de dizer parabéns a todos mesmo porque cada um se destaca da forma que vive da forma que demonstra a sociedade hoje eu estou a encaminhar tem um ano praticamente e eu sou muito grata por estar aqui recebendo esse emprego e a gente agradece parabéns viu Renata parabéns 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 parabéns